A Pokémon Emerald, talvez um dos melhores jogos aqui da nossa queridíssima série de Pokémon. Talvez um dos melhores jogos que a Game Freak já lançou, pelo menos pra mim. Com certeza a Pokémon Emerald está no meu top 3 de todos os tempos aqui do mundo Pokémon. Principalmente pela escolha dos seus iniciais, que com certeza entre todos os outros Pokémons, a escolha desses três são muito difíceis. E são elas, o Torchic, o Mudkip e o Trickle. Com certeza, qualquer um desses três Pokémons, eles são muito fortes. É lindo! No nosso vídeo de hoje, eu decidi que a gente ia zerar o Pokémon Emerald em apenas um vídeo. Caralho, o maluco é brabo! Mas eu não tinha certeza do time que eu queria montar. Você parece burro! Pois como eu já joguei muitas vezes, eu queria um time um pouco diferente. Até onde eu tive a brilhante ideia de pedir pro ChatGPT montar um time pra mim. Nossa! Então, se vocês querem saber qual é esse time que o ChatGPT montou aqui pra mim, fiquem até o final do vídeo e vejam a gente derrotando a Elite Four com esse time. Então a gente começa o jogo descendo desse caminhão maldito. E depois de algumas ocasiões, a gente corre ali na casa do vizinho pra descobrir quem são eles. E chegando lá, a gente conversa com uma mulherzinha que vai falar que ela tem uma filha, que não sei o que lá, e que o marido dela é o Professor Bert. Ninguém se importa! Quando a gente tenta roubar essa Pokébola aqui no chão... Ladrão! Chega a nossa queridíssima rival May, que na realidade ela não é o nosso rival, né? Ela é apenas uma amiga nossa, que a gente vai querer passar ela. Ou seja, a gente vai querer derrotar ela, né? Aham, sim! Chegando ali em cima, a gente vai ver o Professor Bert com algum probleminha. E aqui a gente vai ter que escolher os nossos iniciais. E o primeiro Pokémon que o ChatGPT recomendou a gente equipar foi com o Tricol. Porque ele queria que a gente usasse um Sceptile. Então eu vou escolher o Trico. E com o Tricos em mãos, a gente vai derrotar esse primeiro Zigzagoon com alguns Ponds. E depois de derrotar o Zigzagoon, a gente chega até o laboratório do Professor Bert. E ele fala pra gente escolher um nickname pro nosso Trico. Eu sempre gosto de dar o nome, pelo menos pro nosso inicial, pra gente ter um amor afetivo maior por ele. É! Realmente! Que ele vai ser o nosso Largatão da Folha. Depois disso tudo, o Professor Bert pede pra gente dar uma coça lá na May. Que ela fica no norte da nossa cidade. Contra a May, ela vem com esse Torch, que nível 5. E eu já treinei um pouco o nosso Trico, até o nível 8. Então a gente vai derrotar ele com alguns Pounds. E depois de ter batido na May, a gente desce de novo até o Professor Bert. E depois de um pouco de conversa, ele já nos libera pra nossa aventura. A nossa mãe nos chama pra entregar o Running Shoes pra gente. Pra gente poder correr bem rápido. Logo depois a gente chega até a cidade de Petalborg City. Que é a cidade onde o nosso pai é líder de ginásio. Chegando aqui na cidade de Rustoboro, eu decidi treinar o meu Trico aqui na parte superior da cidade. E durante esse treinamento, chegando no nível 16. O nosso Trico finalmente quis evoluir pra Grow Vile. Grow Vile. Com o nosso Pokémon digievoluído, eu decidi atacar o líder de ginásio. Que aqui nessa cidade é a Roxane, treinadora do tipo Pedra. Olha a Pedra! Ou seja, o nosso Trico vai acabar com os Pokémons dela. A Roxane começa com um Geodude. Que é derrotado com apenas um Absorb. E o segundo Pokémon dela é outro Geodude. Que morre do mesmo jeito. E o nosso Reptile nível 18. Vai acabar com o Nozipas dela nível 18 também. Com os nossos Absorbs. O que me ajudou bastante nessa batalha é que eu estava com o item O'Round Berry equipado. E depois de alguns Absorbs na cara desse Nozipas. Ele acabou sendo derrotado. Assim a gente consegue a primeira Insígnia. A Insígnia da Pedra. Depois disso a gente chega em Dilford. Com a ajuda do Sr. Miyagi. Aqui a gente já pode enfrentar mais um ginásio. Mas antes eu decidi entregar aquela carta para o filho do Sr. Stone. Dentro aqui da Caverna da Cidade. A gente pega o segundo membro da nossa equipe. Um Aeron. Depois que a gente entregou essa carta para o Steve Stone. A gente capturou o terceiro membro da nossa equipe. Que é o Zubat. Ou melhor dizendo a gente vai ter um Crobat. E agora a gente tem três membros na nossa equipe. Depois de muito treinamento e ter perdido diversas vezes aqui para o Leader Brawling. A gente agora vai dar um cacete nele. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai entrar com o Zubat. Contra o primeiro Pokémon dele que é o Machop. E vamos derrotar com um Wing Attack. E outro Wing Attack para finalizar. Logo depois ele vem com o Meditite. Que a gente usa outro Wing Attack. Que o leva para a vida vermelha. E na base do Wing Attack a gente finaliza esse Meditite. E agora veio o principal Pokémon dele que estava me dando muito trabalho. O Makuhita. Ele ficava usando esse Buka e nunca tomava dano. Até que em algum momento o nosso Zubat acertou um Wing Attack. Que o levou para a vida vermelha. Assim a gente só ia precisar de mais um Wing Attack. Até que ele usa uma Super Potion e renova a vida do Marroquita. Mas eu só fiquei usando o Wing Attack até esse Marroquita cair. Porque finalmente eu tinha esse Wing Attack. Que era o que estava faltando para mim derrotar ele. E assim a gente consegue a nossa segunda insígnia. Passando pelo líder apenas com o nosso Zubat. Chegando aqui na cidade de Malville City. A cidade do terceiro ginásio. E assim depois de ter sido derrotado diversas e diversas vezes por esse velhinho maldito. O Watson. Eu finalmente consegui derrotar. Eu derrotei o Voltorb dele. Logo em seguida ele veio com esse Electric. Que não foi tão difícil assim de derrotar. A gente conseguiu derrotar ele com o nosso Grovile. E pronto. Agora esses eram os dois Pokémons que estavam me dando muito trabalho. Que estavam me derrotando toda hora. O Magneton dele. Eu consegui derrotar com o nosso Golbat. Usando muito Super Sonic. Confundindo ele para ele se bater. E descendo o Bite e o Wing Attack nesse malditinho. E o último Pokémon dele. Talvez um dos mais difíceis. Foi esse Manectrike. O Manectrike eu usei a mesma estratégia do Super Sonic. Deixei ele confuso para ele não me acertar. E ficar se batendo. E no tempo que ele ficava confuso e se batia. Eu descia ataque de asa nele com o nosso Golbat. E aqui a gente consegue a nossa terceira Insígnia. Depois disso tudo. O nosso objetivo era aqui em Lava Reed Town. A cidade da nossa quarta Insígnia. E já contra a quarta líder de ginásio. A Roxane. Ela começa com o Númel. Que o nosso Reptile consegue morrer com apenas um hit. Do overheat do Númel. Assim eu coloco o nosso Golbat. Que usando um Confuse Ray. A gente o deixa confuso. E a gente o finaliza atacando algumas vezes com o Bite. Depois disso vem o Slugma. Que eu faço a mesma coisa. Confuse Ray. E bato nele até ele não aguentar mais. O terceiro Pokémon dela é um Camerupt. Que vai funcionar do mesmo jeito. Confuse Ray. E dano até esse camelão não aguentar mais. E quando eu estava quase derrotando esse Camerupt. Ele conseguiu derrotar o meu Golbat. Que eu chamei o meu Leroy para a mesa. Assim a gente vai usar o Rollout. Para tentar derrotar esse Camerupt. O Pokémon dela nos acerta um Magnitude 10. Mas com a nossa habilidade Sturge. A gente resiste e derrota o Camerupt. Assim a gente vem com o Turkle. E com apenas um Rollout. A gente acaba com ele. Assim a gente consegue a quarta Insígnia. Também na base da Grandissíssima Sorte. Mas a Sorte nada mais é do que a habilidade Enrustida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E depois disso tudo. Aqui no deserto do Saara. A gente pega o quarto membro da nossa equipe. O Trapinch. Um Pokémon do tipo Ground. Que vai virar um Dragãozão Boladão. E vai ser muito forte. E chegando até o ginásio do nosso pai. Ele é um treinador de Pokémon do tipo normal. Ou seja, a única habilidade ofensiva que a gente poderia ter aqui. Era golpes do tipo lutador. Mas a gente não tem nenhum Pokémon com esse tipo de golpe. Então a gente vai passar na base da Força Bruta. O Spinda. A gente consegue derrotá-lo com alguns Metal Claws. Do nosso Leiron. Logo em seguida. Ele vem com o pior Pokémon dele. Que é o Slaking. E o Slaking dele. Com ele confuso. Eu uso alguns Leaf Blades do meu Reptile. Para conseguir mandar esse Ursão para a cama. O terceiro Pokémon dele é o Vigoroth. Que a gente derrota com alguns Leaf Blades. Mas especificamente apenas 4 ou 5. São bem poucos. Porque ele recupera a vida do Vigoroth. E o último Pokémon dele é esse Lenone. Que o nosso Growvile. Com muito esforço conseguiu dar um pouco de dano nele. Mas mesmo assim não foi o suficiente para derrotá-lo. Assim eu coloquei o Trapinch. E usei um Sand Attack. Para prejudicar um pouco a chance de acerto desse Lenone. E a única coisa que nos restou. Foi o Metal Claw do nosso Leiron. Ele era o nosso último Pokémon até o momento. Então como eu tenho por regra. Usar apenas um item por batalha. Eu usei essa regra ao meu favor. E recuperei um pouco a vida do nosso Leiron. Eu sou ladrão rapaz. Logo em seguida. Eu desci Metal Claw na cara desse Lenone. Até ele chegar a sua queridíssima morte. Assim a gente consegue a nossa queridíssima quinta insígnia. Depois no caminho para a nossa sexta insígnia. Aqui no meio do mato. A gente encontrou o nosso quinto Pokémon. Ô Pokémon. Eu estou aqui agora Pokémon. Eu vou lhe pegar Pokémon. E é ele o queridíssimo corno dos Pokémons. O Heracorno. O Heracross é um ótimo Pokémon lutador tipo inseto. Vai nos ajudar bastante. E ele também é um dos meus Pokémons preferidos. Eu vou gostar. Eu vou gostar demais. Então agora a nossa conversa é com a líder de ginásio Winona. A treinadora do tipo Pokémon voador. Aqui turma. Também foi uma batalha onde eu me ferrei pra caramba. Ela começa com esse Swellow. Que vai cair para alguns rollouts do nosso Leiron. Logo depois ela vem com esse Pokémon do Capiruoto. Que acabou comigo o Altaria. E nessa rodada por alguma sorte do destino. Nosso Leiron conseguiu sobreviver com apenas um de vida. E conseguiu derrotar esse Altaria com dois rollouts. E isso foi o que me fez ganhar a partida. Esse lindo ataque do nosso Leiron. Depois ele caiu para o Penlipper dela. E a gente chamou o nosso queridíssimo amigo Golbat. Depois dela ter me confundido eu troquei para o Vibrava. Que nesse ponto o nosso Trapinte já tinha evoluído. E eu fiquei batendo nesse Pelipper com o Dragon Breath. Ela usa o Hyper Potion nesse desgraçadinho. E assim a gente tem que começar desde o começo. Então eu decido voltar para o Golbat. Para tentar finalizar esse Pelipper. Que estava demorando para morrer. Ele tem muita defesa. Mas com os Zing Ataques do nosso Golbat ele caiu. O Tropius também vai cair do mesmo jeito. Eu uso um Confuse Ray só para nos dar um pouco de ajuda. E com alguns Wing Ataques. Mas o que a gente fez foi confiar na sorte do Confuse Ray. E bater muito nele com o nosso Golbat. Ele mesmo foi se confundindo e se dando dano. E eu fiquei batendo com o nosso Golbat. Até ele cair. Só que ele nos derrubou antes. Então eu troco para o nosso Heracorno. E com o nosso Heracorno. Eu uso um Bow Cup. E ele com apenas um Drill Pack. Manda o nosso Heracorno quase para o inferno. E com apenas um Brick Break. A gente manda esse Skarm para o sinal vermelho. Então a gente tem que usar o nosso Reptile. Que o finaliza com o Leaf Blade. E finalmente. Depois de no mínimo umas 15 tentativas. De derrotar essa líder de ginásio do tipo Voador. Eu consigo a minha sexta Insígnia. E para completar o nosso time. Depois de um pouquinho de pescaria tranquila. Ali de boa. A gente captura o último membro da nossa equipe. Nada mais nada menos do que o Carvanha. E a sétima Insígnia. A gente vai conseguir ela lutando contra esses Gêmeos do Mal. E aqui vai ser a primeira luta de ginásio em dupla. Eles começam com um Chato e um Claydon. E basicamente eu fico usando o meu Leaf Blade nesse Crayton. Para derrotar ele. E o nosso Vibrava quase consegue o finalizar com um Crunch. A gente faz a mesma coisa. Porque ele recupera a vida do Claydon. E eu finalizo o Claydon dele com o Giga Drain do nosso Sceptile. Logo depois veio o Soul Rock. Que a gente derrota também com alguns Giga Drain do nosso Sceptile. Logo em seguida veio o Lunatune. Logo depois a gente consegue derrotar esse Chato com um Roll Out do nosso Aegron. E o Lunatune dele toma um tantão de dano para o nosso Sceptile. E assim a gente finaliza esse Lunatune também com outro Giga Drain. Finalmente aqui foi um líder de ginásio um pouco fácil. Graças a Deus depois de muita dificuldade até a sexta. Finalmente um líder de ginásio fácil. A gente chega no oitavo líder de ginásio. E aqui meus amigos. Aqui a história vai ser um pouquinho diferente também. Aqui o treinador vai ser do tipo Água. E o nosso Pokémon de planta vai fazer a limpa. A verdade é essa. E depois desse Luvidisque acabar com o meu Heracorno. E também acabar com o meu Agron. Eu decidi apelar e colocar o nosso Hiper Mega Sceptile. Que com apenas um Leaf Blade o derruba. O segundo Pokémon é um Cialel. Que também cai com apenas um Leaf Blade. O terceiro Pokémon é um Crown Daunt. Que com apenas um Persuitch. Porque eu sou burro e cliquei errado. Mas ele cai com apenas um Leaf Blade também. Então tchau Crown Daunt. O Kingdra vai cair apenas com um Leaf Blade. Ou não. Porque esse Kingdra é foda. E vai resistir vários e vários Leaf Blades. A não ser se fosse pelo nosso maravilhoso crítico com o Leaf Blade. E esse Wishcash não vai aguentar nada. E eu vou usar apenas um Giga Drain. E já era. Oitava Insígnia passada de forma serena e tranquila. E passa pra cá que agora a gente vai enfrentar a Elite Four. E meus amigos. Eu já vou adiantar de antemão. Que eu não estava com muito tempo. E não treinei os nossos Pokémons. Então o nosso time final ficou praticamente todos na casa dos 50. Porque eu usei um pouco de Hair Candy. Que a gente tinha pegado ao longo da gameplay. E o nosso time ficou assim. Septyle nível 50. Agron nível 44. Crobat nível 50. Flygon e Heracross também no nível 50. E Sharpeedle no nível 50. E vamos lá tentar enfrentar a Elite Four. E o primeiro treinador da Elite Four é o Sidney. Que começa com o Mighty Rhena. E a gente lança o nosso Heracoro. Que eu vou fazer a seguinte estratégia. O pau máximo possível com o Bulk Up. E depois saí dando One Hit KO em todo mundo. E foi isso que eu fiz. Uns 3 ou 4 Bulk Ups. E saí distribuindo Brick Bake em todo mundo. No Mighty Rhena. No Shift Ray. No Abisol. No Crowned Out. No Cactane. Todo mundo caiu com apenas 1 Brick Bake. Do nosso Heracorno. E o nosso Heracorno fez história aqui no primeiro líder da Elite Four. E a segunda líder aqui da Elite Four. É a Phoebe. Treinadores do tipo Tasma. Então foi pra isso que eu trouxe o nosso Sharpido com o seu maravilhoso Crunch. E o nosso Sharpido depois de um pouquinho de dificuldade. Derrubou o primeiro Dust Clops dela. Logo em segunda veio esse Banete. Que infelizmente o nosso Sharpido não conseguiu fazer nada. Então a gente trouxe o Flygon pra mesa. E fomos dando Crunch do mesmo jeito. Então o Banete já era. Então o que eu tive que fazer foi colocar o nosso Weigron. Que saiu distribuindo Metal Clown em todo mundo. A verdade é essa. E o nosso Weigron por ser um tanque imenso. Resistiu a todos os golpes dos Pokémons dela. E a gente derrotou todo mundo na base do Metal Clown. E o nosso Weigron foi muito foda aqui contra a Phoebe. E o terceiro membro aqui da Elite Four. É a Glacia. Treinadora do tipo Pokémon de gelo. E a gente vai fazer a mesma estratégia da outra vez. A gente vai pegar o Heracorno. O Pau Bokop dele até a gente não aguentar mais. E sair distribuindo Brick Break em todo mundo. O Cialel vai cair com Brick Break. O Glalie vai cair com Brick Break. Esse outro Cialel com apenas um Brick Break. Esse Glalie também com um Brick Break. E adivinhem só. Esse Weigron vai cair com apenas um Brick Break. Esse Heracorno cara. Que Pokémon fantástico. Passou por dois membros da Elite Four sozinho. O desafio vai ser um pouquinho mais embaixo. E agora a gente vai ter que passar pelo quarto membro da Elite Four. O Drake. Treinador do tipo Dragão. Cara. Esse cara aqui é foda. Mas ele vai começar com um Shelgon. Que vai cair com apenas dois Dragon Claws do nosso Flygon. E agora é uma luta de Flygon contra Flygon. Mas infelizmente o nosso Flygon é mais boladão. E o derrotou com apenas um Dragon Claw. Que foi crítico. Agora a gente tem que enfrentar esse Altaria. Que infelizmente derrota o nosso Flygon. E a gente manda o nosso Sharpedo. Que com apenas um Ice Beam. Manda esse Flygon para o inferno. Depois talvez um dos Pokémons mais difíceis dele. Que é esse Kingdra. Assim a gente chama o nosso Sceptile. Que a gente começa a bater nele com o nosso Leaf Blade. E mesmo assim não é o suficiente para a gente derrotar ele. Então ele troca para o Salamence. Que a gente chama o nosso Sharpedo de novo. Que a gente vai derrotar com apenas um Ice Beam. E volta esse Kingdra do inferno. Que agora a gente só tem mais dois Pokémons. O Crobat e o Aegron. Então eu chamo o Crobat para usar um Confuse Ray. Nesse Kingdra. E com apenas um Arrow Ace. E o Kingdra se batendo. A gente consegue passar pelo quarto membro da Elite Four. E agora a gente já tem por direito. A chance de desafiar o campeão. Aqui da região de Hoenn. Que nada mais nada menos. É o Wally. O treinador do tipo os Pokémons de água. E para quem pensa que foi uma luta fácil. Não foi uma luta nada fácil. Principalmente porque os Pokémons dele. Estavam em um nível bem acima do meu. Mas querendo ou não. Não foi um impeditivo para esse time. Que ficou bem forte. O ChatGPT. Eu tenho que admitir que acertou bastante. Ele começa com um Ae'lord. Que cai com apenas dois Leaf Blades. Do nosso Sceptile. E logo depois ele vem com esse Milotic. Que infelizmente ele consegue derrotar o nosso Sceptile. Com alguns Ice Beans. Eu uso um Confuse Ray nesse Milotic. E depois para o finalizar. Eu fico batendo com o Poison Fang. Mas quem conseguiu finalizar esse Milotic. Foi o nosso Heracorno. Porque o Milotic dele ainda assim. Conseguiu derrotar o nosso Crobat. Depois veio esse Wish Cash. Que graças a Deus. O nosso Heracorno. Conseguiu derrotar ele. Com apenas um Brick Break. Com um golpe crítico. Eu tenho que admitir que o rei dessa jogatina. Foi o Heracorno. Depois o Tentacruel. Nos derrota com um Ice Beam. Então eu tenho que chamar o nosso amigo Flygon. E tentar um Earthquake nesse Tentacruel. Que o derrota com apenas um Earthquake. E logo depois ele colocou o penúltimo Pokémon dele. O Ludicolum. E não vai ter o que ele fazer. Ele pode chorar. Ele pode espernear. O nosso Crobat. Não conseguiu derrotar ele. Mas o nosso queridíssimo Flygon. Conseguiu dar um último golpe nele. E o mandar para a vala. Assim a gente tinha esse Gerardus. Que talvez foi um dos que mais deu o trabalho. Então turma. Se vocês querem talvez ter um time mais efetivo aqui. No Pokémon Embaralde. Não se esqueçam de ter um Pokémon elétrico com vocês. E o que eu fiz? Eu fiquei mandando Crunch nesse Gerardus. Torcendo para ele morrer. Porque eu fiquei com muito medo do nosso Aegon não dar conta. Torci para o nosso Aegon acertar o Rollout. E foi isso que ele fez. Assim derrotando o último Pokémon do campeão Wallace. Nos dando o título de campeão da região de campo. Esse foi um desafio bem interessante. Esse time montado pelo ChatGPT. Eu tenho que admitir que eu faria algumas trocas. Principalmente colocaria um Pokémon do tipo fogo. E um Pokémon do tipo elétrico. E aqui na região de Hoenn. Existe uma enxurrada de Pokémon do tipo água. Então turma. Se vocês gostaram do vídeo. E querem mais vídeos de Pokémon como esses aqui no canal. Não se esqueçam. De se inscrever no canal. E deixarem o like. E também comentem sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui.